Olha, minha gente, eu tenho visto muitas coisas boas acontecerem no estado de São Paulo graças à ação da Fiesp. Agora mesmo nós estamos vendo aí uma empregabilidade fantástica. Da outra vez que eu entrevistei o Paulo Schaaf, eu perguntei se essa coisa que estava acontecendo era a luz do trem na contramão. Ele falou que era um rasgo de esperança. Acho que agora já é uma situação concreta, né? Empregabilidade aí boa em São Paulo, Fiesp bancando. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar contigo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Na realidade, quando nós tivemos a última vez, creio que eu tenha falado que aquele dia que nós estávamos, apesar das dificuldades, estava melhor do que seis meses anteriores, mas que nos próximos seis meses iria estar melhor do que aquele dia. Eu garanto que no dia que nós estamos, aí os números começam a mostrar que aquela visão estava correta. Ou seja, cada dia que passa as coisas estão melhorando. Nós continuamos com problema, continuamos com desemprego a alto, continuamos com dificuldade nas empresas, mas cada dia melhorando. Depois de 2015, 2016, com crescimentos negativos de 4%, já o ano passado parou de piorar, deu um ponto positivo e esse ano a previsão são três pontos positivos de crescimento. Isso significa gerar emprego, significa fortalecer o problema. Dois mil postos de trabalho em fevereiro. Isso, em janeiro deste ano, o Brasil gerou 77 mil e oitocentos postos. O saldo entre demissões e admissões, quase 78 mil novos postos de trabalho. Isso significa, projetando um ano, quase um milhão de empregos poderá ser gerado esse ano. Então, é muito positivo. Aqui em São Paulo, esses números também refletem. A economia é uma só, quando vai bem uma região, normalmente vai bem outra. Quando um setor vai bem, outro setor vai bem também. É assim, né? O Paulo Schaaf hoje trouxe um convidado, o Sapo. Chega de engolir o Sapo. Chega de engolir o Sapo. É a nova campanha da festa. É, nós fizemos em 2015 a campanha do Pato. O Pato Amarelo. O Pato que ficou famoso, o Pato Amarelo ficou famoso no Brasil inteiro e no mundo. Hoje ele está no Museu de Londres, como um dos principais eventos que aconteceram, movimentos que aconteceram no mundo. E o Pato tinha o foco em combate ao aumento de impostos. Nós colhemos 1 milhão e 200 mil assinaturas e o Pato passou a ser o símbolo da indignação. A sociedade via e transmitiu ao Pato como um símbolo da indignação contra o aumento de impostos. Ele cumpriu o seu papel todas as vezes que há necessidade, o Pato sai às ruas, vai na frente dos governos, enfrenta e os governos recuam. O Pato não morreu, tá? O Pato não morreu, o Pato está de prontidão. Aí de 2015 para cá, pelo menos umas 10 vezes, ameaças de aumentar imposto. O Pato vai para a rua e segura. E ele está de prontidão. Mas ele tem muita amizade com o tal de Sapo, que passou a ser o símbolo contra os juros altos no Brasil. Nós temos juros mais altos do mundo. Se fala muito na taxa básica, na taxa Selic, mas o spread bancário, que é aquela diferença entre quando você vai no banco e deixa o seu dinheiro e aplica, e o preço que o banco cobra de quem vai lá tomar o dinheiro emprestado. Eu tenho um exemplo, uma conta que ilustra bem isso. Há 10 anos, se um cidadão aplicou R$100 na cadeia de poupança, hoje ele tem R$198,00. Ou seja, quase dobrou o dinheiro dele. Mas se um outro cidadão, no mesmo dia, na mesma hora, usou R$100 do seu cheque especial e não pagou, hoje está devendo R$4,4 milhões. Ou seja, para quem vai lá e aplica na catenina de poupança, o R$100 virou um pouquinho menos que R$200. O Henrique Meirelles está agora fazendo algumas declarações benéficas e diz que é candidato a alguma coisa. E ele está dizendo que pode haver uma nova redução da Selic. Dá para acreditar nisso? Esse foco da campanha do sapo, ele tem um foco no spread bancário. A Selic está em R$6,75, eu até acredito que vá para R$6,50. E apesar que, como juros básicos, ainda é alto, porque a inflação no Brasil está em torno de 3. 3,5% de juros reais, hoje o mundo todo está com juros reais ou negativos ou perto de zero. Mas o nosso principal foco é o absurdo, por exemplo, de um cheque especial custar cheque especial, juros de cartão de crédito, quase 350% ao ano, com inflação de 3%. Isso não existe no mundo. Tanto é que esse exemplo aí que eu dei da caderneta de poupança, para quem aplica os R$100 vira R$200 e para quem fica devendo os R$100 vira R$4,4 milhões em 10 anos. Esse sapo pode ser também usado para questão política? Chega de engolir o sapo de candidatos aí que estão com certa dificuldade? Não é um objetivo, não é um objetivo. O objetivo desse sapo é ser usado como um grande aliado, que simbolize a indignação da sociedade em relação aos juros altos no Brasil. Então nós temos o pato, que é o que representa a indignação contra os impostos no Brasil e o sapo contra os juros altos no Brasil. O pato impedindo aumento de impostos e o sapo lutando agora para reduzir os juros do Brasil, que são abusivos. Mas nós estamos aí diante de uma próxima eleição e no estado de São Paulo eu estou vendo meio confuso um ambiente num partido que é tradicional em São Paulo há muitos anos. O PSDB está aí com uma dificuldade, a criatura querendo engolir o criador. No MDB tem causas definidas ou há também esse... O MDB está pacífico aqui em São Paulo, está determinado, pois como prioridade a nossa candidatura futura ao governo de São Paulo. Sou hoje com muita honra pré-candidato a governador de São Paulo pelo MDB. Tenho que agradecer ao povo de São Paulo que em 2014 me deu quase 5 milhões de votos e que nas pesquisas que eu observo em todas as regiões de São Paulo, na maioria delas eu lidero a pesquisa para as eleições desse ano para governador. Então, sinceramente, eu aprendi na política, você não escolhe adversários, você tem que enfrentá-los e quanto mais opções, é bom para o eleitor. E da minha parte, eu deixo o meu destino na mão de Deus. Se tiver a minha missão ser governador de São Paulo no futuro e se tiver a vontade do eleitor de São Paulo, eu tenho certeza que cumprirei minha missão com muita seriedade, muita eficiência, muita dedicação, trabalho e coragem, que é a forma que eu faço e fiz a minha vida toda. É só saber da minha vida regressa e todos vão saber que isso que eu estou falando aqui é verdadeiro. No leque de realizações aí da Fiesp, do presidente Paulo Schaaf, nós temos aí algumas coisas acontecendo. Pira Manhã Gava já já vai ganhar um SESI aqui monumental, né? E temos aí o Atleta do Futuro, que é também uma realização importante. Em termos de escola, há pouco tempo inaugurei um Senai em Cruzeiro, temos um Senai monumental também, sendo construído para terminar até o final desse ano em Jacareí. Temos três SESIs em construção, todos monumentais. Um inaugurado recentemente em Taubaté e em obras Caçapava, Lorena e Pinda Manhã Gava. Todos eles são escolas de primeiro mundo, a exemplo das outras 120 que já inauguramos. Educação faz a diferença e principalmente num momento como esse, que é educação, conhecimento que vai levar o Brasil a entrar, a se adaptar, a fazer os brasileiros tirarem, vamos dizer, buscar as oportunidades desse novo momento, dessa nova revolução industrial que o mundo passa. Nessa fatia significativa do sistema S brasileiro que o Paulo Schaaf cuida, tem aí uma série de revelações no atletismo, né? Tem muitas, aliás, nos últimos dias firmei convênios no Vale do Paraíba, no programa Atleta do Futuro, para várias modalidades, que são parcerias do SESI com as prefeituras que nós levamos a nossa metodologia, treinamos os professores das prefeituras, uniformizamos as crianças. Para 25 mil crianças, gratuitamente, vão ser beneficiadas pelos 22 convênios que eu assinei nos últimos dias nas cidades do Vale do Paraíba. E o importante, a gente assina com São José dos Campos, mas assinamos também com Igaratá, com Monteiro Lobato, são cidades muito menores, então nós atendemos a pequena, média, grande cidade, todos são importantes. E já que estamos falando em esporte, nós estamos aqui nos estúdios com os craques polo aquático, nossos campeões olímpicos aqui, jogadores olímpicos, ainda não campeões olímpicos, mas craques olímpicos, atletas olímpicos que defenderam as cores brasileiras na última Olimpíada, que é o Rudá e o Braga, e que seria até muito bom se você pudesse uma horinha bater um papo com eles aí, que eles têm muito o que contar. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Segundo o bloco da entrevista, eu vou entrevistar os dois. Combinado. Você vai gostar, porque eles são jovens, assim, que são bons exemplos, exemplos a serem seguidos. Isso é importante. Obrigado, Paulo Escate. Obrigado você. Olha, volta mais vezes aqui. Sempre que você me convidar, eu vou vir em cima. Me dá muito prazer, viu? E muito obrigado a todos que nos acompanharam.